O povo jogueira, onde oucheira você está? Tchau, tchau, tchau 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 t Champneau MUUU T advertise Não Brinca o Confinho da Pooja do mundo O ouro é, o poderzinho que está tomado, é esse o povo que é Catorze, catorze, catorze de coração, é um ombroão, o нами é o cristão Catorze, catorze, catorze de coração, catorze é o ouro que está no ar Quê o estado de mar, e esse o mundo que está no alquim de um, não quer root, é o foi, é o porto do caminho Não seria da perda o humano por lição É a força no ardeão, no trem conc poster É o cargo de umionário, composer vadaca F Nice Maturato estado Todo o tempo, todo o ego Tudido só o campo Tra Seems to find me Isso całe a gente se abenç이라고 E desinfecta toda o erro Tendido só o treino Então o voisão, que só bens me desmarren E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL